Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Eu só quero te ver sentado Fica de me olhando Chama o vulgo do malandro Fica de me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentado Fica de me olhando Fica de me olhando Que eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado Fica de me olhando Fica de me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tô gostando Pra eu sair Fica de me olhando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar oligodista pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela esculpidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky, flor e tamete Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Consequente, sabe mesmo que isso faz mim Tá consciente Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ficando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentando Ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ficando e me olhando Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o vulgo do malandro Ficando e me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Ficando e me olhando Ficando e me olhando